Olá, YouTubetes! Olá, damores! O vídeo de hoje é sobre paquera. Nossa, paquera. Os crushes, é. Quem nunca namorou um artista, um jogador de futebol, que nunca gostou daquele menino que morava na rua, bonitão, mais velho, não sei lá. Um cantor, um ator. Aquele melhor aluno da escola, ou mais atleta. Mas ele não sabia que você namorava ele. Então, isso é paquera, e paquera faz muito bem a saúde. Nossa! Muito bem, você levanta sua autoestima, você começa a se arrumar, se sentir bonita, querer chamar a atenção do gatinho, mas muitas vezes, também, você acaba sofrendo. Porque ela já não morre! Mas isso não faz com aquele jeito de você ser o seu crush, né? E no vídeo de hoje, contaremos aí alguns dos nossos crushes. Quem foi? É, a gente foi, não. Nossa, eu não sei. É, mas talvez eu goste de um deles ainda hoje. Não, eu gosto de acertar, mas ele aparece. Eu sei que os deles são muito divinos. E se você quer saber quem é, vem com a gente! Bom, galera, o meu primeiro crush paquera, o nome dele era João. João, ele era primo da minha vizinha, e o João era bem mais velho do que eu, ele era branquinho, alto, tinha o cabelinho aqui, vizinho, quando ele corria, o cabelo parecia que tava voando, aquela coisa toda, né? E eu lembro que na época eu não era nem alfabetizada, pedi pra minha mãe escrever uma carta de amor pra ele, pra como ela era romântica. Minha mãe escreveu, eu fui falando, né, minha mãe foi escrevendo, aí eu passei um batom vermelho, beijei a carta todinha, não me lembro muito bem, eu escrevi, eu não escrevi, eu gostava dele, aí a minha mãe, aí eu peguei a carta, minha mãe colocou no envelope, tudo bonitinho, eu fui lá e pedi pra prima dele entregar, ela começa, né, vocês acham que a minha mãe quer uma festa, se liga, não sei o que, mas eu pedi, ela entregou. Todo mundo da rua riu da minha cara, ele também, porque ele falou que ele era mais velho, tal, mas ele achou bonitinho, ele ainda falou assim, ah, ela é criança, né, mas é bonitinho, eu fiquei na época meio chateada, mas eu gostei do bonitinho, que ele falou, acho bonitinho. O João deve ser casado hoje, já é tabré e tal, nunca mais, acho que nunca mais não, faz uns 2, 3 anos que eu o vi, num velório, acho que foi isso, ele estava casado, talvez, hoje você olha, você fala, Jesus, como eu era ingênua, como eu era boa, tal, né, mas ele é simpático hoje, é legal, e você, Gabi, o que é o seu? Então, o primeiro crush, assim, que eu conheci mesmo, porque eu tenho contato, o nome dele era Diego, e ele estudava comigo no pré, no prézinho, e eu lembro que a primeira vez com ele não foi assim, porque foi a Bora Vista, não, não, pelo contrário, a gente brigou ainda no primeiro dia de aula, agora que eu lembrei, e aí depois, só que ele era o arqueiro da escola, eu era a quietinha, tal, e aí eu comecei a gostar dele, e tal, só que ele namorava uma menina do jardim de infância, e aí, onde ele terminou com ela, porque toda feliz, muito feliz, ela se desgata do louco, exato, e aí ele chegou pra falar comigo, e eu falou, pode falar, e eu falei, pode pedir uma coisa, eu falei, pede o que você quiser, e aí ele falou, é simp, eu queria pedir pra você falar com ela, pra ver se ela volta comigo, aí eu falei, tá, né, tipo, e aí eu fui lá na sala dela, pedi pra falar com a professora, chamei ela lá fora, e falei, olha, não tem jeito que eu vou voltar com você, aí ela aceitou, e aí os dois voltaram, aí eu fui na pedida saber disso, mas assim, quando a gente vence ahus, aunu, ne tän? Não tem jeito que euРЕiti! Vou ver isto, eu li sois, eu pensei na 5ª série, em cima, na escola também, não que valor anto é, fénya结ce,ょ içinde, sí, o Evil, tanque書..? E o substituto do João foi, galera, um cara muito gato, ele fazia malhação, na época a malhação era academia, tá? Pra quem não sabe, malhação passa na Globo até hoje, né? Pra quem não sabe, na época era academia, é essa a malhação que eu tô falando. E ele também foi paquete da Xuxa, o nome dele era Claudio Ranch, brasileiro, loiro, o olho acho que era meio mel, e eu tinha um pôster dele que arranquei da revista, colei no meu caderno, e aí eu ficava beijando o pôster, ele falava que ele era meu namorado, que ele era meu, e eu corria cada vez. Aquela época de capa de cadeira, era um cara que a gente nunca vinha com uma prêche de surf. É, exatamente. Nessa época de assim, eu pegava o cara da prêche que tava, não dava nem pra ver o rosto dele, falava que ele tava na família. E na verdade, o meu foi meu primeiro crush famoso, que eu gostava, assim, que eu me lembre. Então foi o que eu falava que nunca vi, nunca cheguei perto dele, mas ele era meu namorado, ele não sabia. E você? Bom, esse sim, foi o meu primeiro mesmo, e ainda antes do Diego, quando eu era bem pequena, o nome dele era Jordi Lemoine, ele era francês, era cantor, e ele era tipo top naquela época, eu acho que ele tinha o que, uns 4 anos, ele era muito novinho, acho que hoje ele deve ter uns 30. E ele, nossa, ele cantava, ele era tipo top das paradas, a música parecia de balada. É, é. Ti, 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 ti amo, ti, 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 ti amo. Eu tinha a fita tape que tava afundindo o pai colocar no carro pra gente escutar. E eu amava, ia de paixão, ia chamava TV e tudo mais. Só que aí depois teve uns problemas de família, questão de porque ele era muito novinho pra fazer sucesso. Na hora de dar. Na hora de dar e tal. E aí hoje, eu acho que a vida dele, não sei se ele tentou voltar a contar com o que houve, mas o Matai não fez todo aquele sucesso e tal, e acabou por aí mesmo. Também não conheceu. Nunca vi. Não, não, nunca vi. Depois, o SBT tinha um programa chamado Disney Cruise. Disney Club também, mudou pra vários nomes. E lá tinham 3 meninos, o Macaco, o Caju e o Chiclé, e uma menina chamada Maluca. Na época passava chiquititas e tudo mais, mas nós não nos apaixonamos pelos atores. Pelos chiquititas? Não. Nós queríamos o pessoal, a galera. Os hackers, eles hackeavam. A televisão, o SBT, etc. Era uma coisa assim, sabe? Bem... Os desenhos eram bem legais. Eram da Disney, porque naquela época não tinha, teria cabo essas coisas. Tinha pra quem era rico, mas não era pobre, então... Então nós adorávamos, cara. E foram os nossos crushes do momento. Depois desse crush, eu assisti a uma série chamada Avassaladoras. Bem depois, né? Bem depois. E tinha um ator que... Na série, ele era o Kaique e ele era charmoso, bonitão, aquela coisa toda, né? E eu falava que o Kaique era meu namorado. Tanto que na época eu fiz uma aliancinha de namoro, pedi pra gravar Kaique e a data do namoro, eu coloquei a data da minha cachorrinha que ela nasceu, né? Aí eu usava na escola e falava que tinha namorado e tudo mais, pras meninas pararem de me encher o saco. Ficava, você sabe que namorou? E os meninos pararam de ficar dando em cima também, né? Então eu usava a aliancinha. Deixa eu ouvir, ó. Uh! E aí o que aconteceu? Eu usava a aliancinha com o nome Kaique. Falava pra todo mundo que era meu namorado. E com o ator Márcio Garcia. Sim. Vocês conhecem muito ele, que ele trabalhou naquele melhor do Brasil. Melhor do Brasil. E ele faz novelas, filmes na Globo e tudo mais. Márcio Garcia é bonitão, né? E aí eu falava que o personagem Kaique que ele fazia era meu namorado. E você ganhou. Então, aí já era o que? Uma onda de filmes. Uma onda de filmes. Uma onda de... Já tinha passado um tempo, mas bem antes disso ainda. Isso aí, acho que foi nos anos 2000. Ainda nos anos 90, passava o filme... E era Batman e Robin eternamente. E o personagem que... O personagem não. O Robin, né? O ator que tentei Robin. Era a vida de morrer, cara. E eu era doida por ele. E falava que ia casar com ele e tudo mais. E eu sempre... Quando eu falava que ia casar com ele, ela gritava. Não. Ela queria que eu casasse com o Batman. E o marido falava. O Batman era bonitão. Não. O Batman era marido da Glaucia. Você não tinha marido. Por que? Eu ficava com o Coringa. É, você tinha que ficar com o Coringa. E eu era louca pelo Robin, que era o Chris O'Donogne. Hoje, o Coringa é um charme. Não, vamos fazer o que? Não sei se você está dizendo. Foi assim, eu falei que era o Silvia. Depois disso, eu vou falar do último. Eu peguei uma onda que eu queria uma pessoa que eu me identificasse. Que tinha algo em comum comigo. E aí eu comecei, né? Eu sempre gostei de cavalo, sítio, chato, umas coisas todas. E um que sempre divulgava que gostava dessas coisas era um cantor. É um cantor, né? Que ele não morreu. Que é o Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba. E aí eu me identifiquei muito, né? Eu falava assim, ele gosta de cavalo. Ah, ele gosta de chácara. Ele fala que faz de tudo para ir para o campo e tudo mais aquela coisa toda. E aí eu me identifiquei. Então eu falava que eu ia casar com o Sorocaba. E eu não, tá? Se você quiser me ligar, pode conversar. Sorocaba. Não é você que está assistindo. Sorocaba, tá? E aí eu... Não é você de Sorocaba. Eu comentava que eu ia casar com Sorocaba. Para os meus primos, para a minha mãe. Eu falava, ai meu marido, sabe? Ah, é bacana. Também assim, nunca cheguei perto. Nunca conversei com ele. Ficou a ouvir um show. Eu já vi. Acho que uma vez eu fui num show do Hospital do Câncer. Ah, não. Foi no Hospital do Câncer. Foi no Hospital do Câncer. Ele... Era um show beneficiente. Eles estavam começando a carreira em 2006. Eu vi o Fernando e o Sorocaba, né? Os dois. Estavam... Assim... Bem perto, né? Estavam lá no camarim. E eu fiquei olhando de longe. Dando tchau, assim. Então eu já cheguei a ver. Mais ou menos, tá? Bem ou menos. Ah, e também na gravação do Chris Xavier. Bem... É, na gravação do DVD. Eu fui na gravação de um DVD. Que ele tava... Que ele é o empresário. E aí, ele atravessou a rua. E eu fiquei... Ai, meu Deus! Não consegui chegar perto dele. Eu tava assim, gente. Como daqui aí na câmera. E eu ficava assim... Era uma época que a gente conhecia muito artista. É, eu não consegui falar com ele. Eu não consegui chegar perto outra vez. Eu ia pedir pra tirar uma foto. Mas eu falei, ele foi e eu cheguei a sua foto. E então, foi nessa época que eu tava... Aquela coisa que eu ia casar. E você, Gabi? E eu vou olhar. Sim. Tá ligado? Ah, mudando de fundo. Não, tá ligado. Vocês viram, né? Tá disfarçando pra falar quem é o último, né? Vamos. Bom. Tudo bem. A época de escola também, eu gostei de vários meninos. Na primeira série, eu gostava do Alan. Ele era um bonitinho, loidinho, de óculos. Também era CDFzinho na sala, mas ele mudou de escola. Deixa eu ver. Na quinta, eu gostava de um chamado David. Só que ele gostava de uma menina chamada Daniela. Eu não tava da sorte, né? Sempre que eu gosto de casa de escola, ele gosta de outra. E eu que escrevia cartinha de amor, ele dava essa menina. Pra escrever as cartinhas pra ele. Eu escrevia e ele entregava pra ela. Sempre ajudando os crushes. Mas esperando de que eles, né? Se tocavam. Mas aí, na sexta série, cara, aí eu me apaixonei pelo hino Yasha. Foi amor à primeira. Foi amor à primeira vista. Ela se identificou muito com o personagem. Pra quem não sabe, é um desenho, né? Sim, desenho não. É um anime. Ele passava na Globo. Passou na TV Globinho. Depois passou no apartamento Network. Ele passava em vários lugares. Mas eu comprava um DVD. Comprava um precinho. Comprava tudo que tinha. Cara, se você tampasse a cara dele numa caixa, porque logo eu pagava o que fosse, cantei aquela caixa. Então, é, acho que foi assim, o último crush mesmo que eu fiquei correndo atrás. Tem outros. Mas os outros foram aquela coisa muito passageira. Não foi uma coisa. Foi em 2005. Nossa, que foi uma coisa do lance. Mas, é que a gente também não vê onde quer correr atrás do cara, sabe? A gente deixa eles correr atrás hoje, né? Somos difíceis. Somos difíceis. Mas esses são alguns dos nossos crushes. E nós gostaríamos de saber qual foi o seu crush. Coloca aí embaixo. Coloca aí os seus crushes. Ah, uma época eu falava também que eu ia casar com o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Só a gente passe. Só. Mas, ó. Uma época eu falei, ah, o Cristiano Ronaldo. Mas quem nunca, né gente? Quem nunca. Você que também é dos anos 90 aí, diga aí quem é o seu crush daquela época. Marca aí nos 2000. Diga aí também quem é. Coloca aí. Quem é o famoso que você já paqueou. E ele não sabe, né? Marca aí embaixo se vocês gostaram. Fique aí. Se inscreva no nosso canal, tá bom? E deixa aí os seus comentários, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.